Olá, muito boa noite para você, são pontualmente 7 horas mais 20 minutos, 7 e 20, seja muito bem-vindo, hoje é dia 30 de agosto de 2019. Muito prazer, eu sou Thiago Rodrigues e pelos próximos 30 minutos nós vamos ficar juntos por dentro dos principais acontecimentos que marcam esta sexta-feira, marcaram a semana na nossa cidade, na nossa região e é claro que você confere a partir de agora aqui na Voz de Santa Quitéria. No programa de hoje nós vamos destacar as seguintes informações, nós vamos falar sobre as obras do novo Fórum de Santa Quitéria que podem começar ainda neste ano, segundo informações divulgadas pelo desembargador Mauro Liberato, nós também vamos trazer detalhes sobre a situação do lixão de Santa Quitéria. Isso porque o juiz da comarca, o doutor Isaac, pediu que o lixão fosse interditado e depois de uma luta que já dura muito tempo, com essa decisão o município será obrigado a implantar o aterro sanitário. E a gente vai falar sobre o impacto, a repercussão deste assunto. Nós também vamos destacar aqui no nosso programa uma boa notícia a partir desta semana, a delegacia de polícia civil de Santa Quitéria se torna plantonista. As ocorrências que antes eram necessárias ser levadas para Canidé agora serão feitas aqui na nossa cidade e vai facilitar bastante o trabalho da polícia e os atendimentos da população. E nós vamos destacar também sobre o levantamento do IBGE que mostra que Santa Quitéria praticamente estancou na faixa dos 43 mil habitantes e que de ano passado para cá só teve uma diferença de apenas oito moradores de oito habitantes. Dados do IBGE, estimativa do IBGE, que inclusive são dados que poderão ser utilizados para calcular a FPM e outros fundos oficiais. Na área policial nós vamos falar que teve roubo de gado no interior de Santa Quitéria nesta semana. E ainda nós vamos falar sobre política. No momento da política nós vamos comentar sobre mais um partido que está entrando no balcão das negociatas para as eleições de 2020. Dessa vez é o PSL, o partido do presidente Bolsonaro e do deputado Heitor Freire, que também manifestou interesse de estar no meio da disputa, no meio da briga pela prefeitura de Santa Quitéria. Enfim, tem muitos assuntos no programa de hoje. Nosso programa está impertível e é claro, você é o nosso convidado para ficar pelos próximos 30 minutos com muita informação. você aí do outro lado, curtindo, comentando, compartilhando, dizendo de onde você está assistindo e interagindo com o nosso Jornal da Voz, que já está no ar. E lembrando que você já pode interagir com o nosso programa, como nós bem falamos, estamos ao vivo aqui no facebook.com.br voz de Santa Quitéria. Também no nosso canal no YouTube, é só você procurar a Voz de Santa Quitéria. Toda a edição do nosso programa você pode conferir depois, que a versão do nosso programa está lá disponibilizado para você rever. Também no nosso aplicativo, disponível na Play Store, que você pode acessar, procura lá a Voz de Santa Quitéria e aí já nos acompanha. Também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E a gente já vai direto para a área policial para trazer informações sobre o roubo de gado, né? A questão que aflige os produtores, os criadores do nosso município, mais um roubo de gado que foi registrado nesta semana aqui no nosso município. Vamos conferir. A vinheta do giro policial. Muito bem. E para a gente já começar o nosso giro policial de hoje, trazendo a informação sobre mais um roubo de gado que foi registrado aqui no município de Santa Quitéria. O caso aconteceu, na verdade, na noite da última quarta-feira, lá na localidade Milagres, zona rural do município de Santa Quitéria. O proprietário do rebanho, que foi furtado ao senhor Nicolau, que é residente no bairro dos Pereiros. Ele que todo dia deixava o seu gado em um terreno na localidade de Milagres e, ao chegar na quinta-feira, ele sentiu falta de 15 cabeças de gado, 14 novilhas e um touro. Segundo as informações, dois elementos da noite chegaram, abriram a porteira e levaram o gado. O mesmo ainda relatou que ele tentou seguir os passos dos criminosos rastros, né? Até a localidade de Juba, de lá seguiram como indeterminado. O proprietário, que foi vítima, ele está oferecendo mil reais de recompensas para quem possa oferecer informações sobre o paradeiro destes animais. O que, lamentavelmente, a gente registra, mas o roubo de gado do nosso município de Santa Quitéria, que tem um grande histórico com roubo de gado, registros durante a madrugada, principalmente nas localidades mais distantes onde acontecem esses crimes, chegam em pequenos ou grandes caminhões e aí levam dezenas de cabeças de gado e, obviamente, causam prejuízos incalculáveis. E para a gente fechar a área policial de hoje do nosso programa, já registrando uma boa notícia que há tanto tempo as autoridades de Santa Quitéria buscavam isso, estavam nessa luta e o esforço do delegado de Polícia Civil de Santa Quitéria, o doutor Ivanildo Alves, que foi fundamental para isso, para que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social tornasse a delegacia de Santa Quitéria como uma delegacia plantonista. Isso mesmo, porque todos os crimes que aconteciam aqui em Santa Quitéria, em Catunda e Hidrolândia, por exemplo, fossem assaltos, homicídios, acidentes, entre os que acontecessem nessas três cidades, já estamos bem acostumados que sempre, passou de sexta-feira à tarde, já eram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Canindé. E agora, graças a essa eficiência, tem o que está sendo feito, a delegacia vai funcionar, vai estar aberta a partir das 18 horas de sexta-feira, já contando de hoje, que já está aberto nesse momento, das 18 horas de sexta até as 18 horas de domingo, funcionando nesse regime de atendimentos durante o final de semana. Ou seja, até mesmo para as pessoas que eram vítimas de algum fato, algum crime no interior, que antes tinha que se deslocar, tinha que se levasse tudo para Canindé, até mesmo para facilitar o trabalho da polícia e o atendimento da população, tudo agora ficando na nossa cidade de Santa Quitéria. Para quem não sabe, a delegacia funciona aqui no bairro Menezes Pimentel, aqui pertinho da prefeitura, onde funcionava o antigo pilotão da polícia militar. São sete horas mais vinte e vinte e oito minutos, sete e vinte e oito em Santa Quitéria. A gente já começa com a informação sobre as obras do novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria. Nós conversamos na semana passada com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o doutor Mauro Liberato, que esteve aqui em Santa Quitéria recebendo a questão do título de cidadão quiteriense. E ele nos passou que devem ser iniciadas ainda neste ano as obras. Já foi aprovada, inclusive, pela Comissão de Segurança do Judiciário e deferido, sendo questão de mais alguns meses, podendo já começar até dezembro. Já está na mira, segundo ele, do Tribunal de Justiça, a feitura de um Fórum para Santa Quitéria, porque não justifica uma cidade desse porte não ter um Fórum com condições adequadas. Atualmente, as duas varas da Comarca, que funcionam no bairro Wagner Andrade, em um espaço improvisado, adaptado, em duas residências oficiais, o juiz residiu antes. Mas, atendendo a determinação do Conselho Nacional de Justiça, teve que sair de lá, de cima do prédio do Banco do Brasil, para ele, para essas residências. Até mesmo para dar mais segurança, mais garantia e também abrigar as atividades judiciárias do nosso município. E isso faz parte do plano do Mais Interior, o projeto do Tribunal de Justiça do Estado. Vamos registrando aqui os primeiros comentários, o pessoal que participa conosco, Machado Timbó, Nazaré Martins, boa noite, amigos de Santa Quitéria, a Maria Zilani, o Emílio Mesquita, a Agenciara Fernandes, a Alvilene Paiva, que está no Rio de Janeiro. Tem vários comentários aqui, que já já a gente já vai registrando aqui dentro do nosso programa, o pessoal que estão participando e interagindo conosco. Vamos falar daqui a pouco no programa sobre a questão do lixão, do lixão do nosso município, que foi determinado o prazo para interdição, prazo de 15 dias. Mas agora eu vou trazer uma boa notícia para os agricultores do nosso município. Atenção, agricultores, atenção você amigo ou amiga que mora na zona rural de Santa Quitéria. A EMATES está fazendo o recadastramento dos agricultores para o programa Hora de Plantar. O município já está com metade do processo de renovação concluído e esse objetivo é fortalecer a atividade no campo com sementes e mudas que têm um potencial genético forte para propiciar o aumento da produtividade das culturas e melhorar o nível de renda dos beneficiários. E todos os agricultores de todas as localidades terão o seu cadastro renovado. Nós também alertamos, nós que fazemos uma boa notícia de critério, alertamos você que está em casa, que tem a sua residência, o seu terreno na zona rural do nosso município, para também o vencimento da DAP, que é o documento, a declaração de aptidão ao Programa de Fortaleza da Agricultura Familiar. A DAP, o que é que ela significa, Tiago, a DAP? A DAP, ela é a carteira de identificação, a carteira de identidade do agricultor familiar. E isso, essa DAP, ela permite que o agricultor tenha acesso às linhas de crédito do Pronaf, assistência técnica, extensão rural e vários assuntos. E para renovar a sua DAP, para não perder o prazo, a pessoa pode procurar na EMATES ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de segunda a sexta-feiras, para fazer a renovação deste documento. É importante para que você, agricultor, seja prejudicado, você que quer aumentar, produzir um pouquinho a mais, ter aquela semente, ter uma linhazinha de crédito a mais, você pode fazer a sua DAP, a sua declaração de aptidão. E não, o mascote do site hoje inventou de latir aqui, não foi? Hoje, vou causar a briga aqui. Daqui a pouco, esse ali. Olha o mascote, chacleta o mascote. Vamos continuando com o nosso Jornal da Voz. Meus amigos, vamos falar agora sobre a situação do lixão de Santa Quitéria. O lixão do nosso município, ele já vem há algum tempo, né, com, como todos sabem, não tem a situação mais desconfortável possível do que você chegar na cidade de Santa Quitéria, ou você ir para outras cidades, Hidrolândia, Guaraciaba, Ipu, seguir para a Rota da Serra, e você passa por dentro de Santa Quitéria, e encontra bem pertinho da sede, o lixão, o mascote, vai derrubar tudo aqui dentro do estúdio. Vamos ver se, eu não vou nem pegar no mascote, senão ele vai capaz de morder. Continuando, é o seguinte, o lixão de Santa Quitéria já operava muitos anos, ali pertinho da fazenda Calabaço, e as pessoas sentem prejudicadas porque tem queimadas, nuvens de fumaça que cobrem todo o município de Santa Quitéria, até mesmo pela questão de você já entrar e ver aquele, ter o lixão com cartão de visita. E já sabendo dessa situação, atendendo a uma ação do Ministério Público do Estado do Ceará, o juiz da comarca de Santa Quitéria, da primeira vara, o doutor Isaac de Medeiros Santos, determinou que a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria pare de colocar o lixo, todos os resíduos sólidos que são descartados aqui do nosso município, que sejam levados para lá e que seja cumprido em até 15 dias o prazo de interdição daquela área. E com esse prazo de 15 dias, o município também vai ter um prazo de um ano para instalar um aterro sanitário. O projeto de criação de um aterro sanitário aqui em Santa Quitéria já é antigo, inclusive era até cogitado com a participação de outras cidades, de Nova Russas, Ipoeiras, Hidrolândia, Catunda, Santa Quitéria, só que hoje já não pode mais se contactou com esses municípios. Por exemplo, Ipoeiras já tem o seu próprio aterro sanitário, fez consórcio, que inclusive Hidrolândia faz parte, Varjota faz parte do consórcio com a cidade de Sobral, Catunda, salvo engano, está em consórcio com Nova Russas e aí, não por questão política, mas por dever a gente ressaltar que Santa Quitéria, por conta dessa decisão de ter protelado, e aqui não entendo alguma crítica à atual administração, mas às todas, a todas, perdão, pela falta de preparo, de dar início a esse processo do aterro sanitário. Ah, Tiago, mas conversas tiveram nesse sentido, todas as administrações debateram, chegaram a comentar, sim, chegaram a comentar, só que nenhuma delas saiu do papel e se propôs, se determinou a criar um aterro sanitário para o nosso município. Lembrando, e já foi determinado isso, o município vai ter que cumprir esta ordem e começar a tomar as providências. Segundo o juiz da comarca de Santa Quitéria, essa decisão, que também valeu para a cidade de Môncio Tabosa, onde o doutor Isaac está em respondência por aquela comarca, a prefeitura deposita os lixos a céu aberto, sem preocupação com o tratamento ou separação de resíduos comuns e hospitalares e permite o acesso de pessoas não autorizadas e animais, por ser um local totalmente aberto. E também, em dever de justiça, citar o trabalho que a Associação dos Catadores faz no nosso município, comandado pelo seu Carlinhos, ali do bairro do Botafogo, e a questão dos catadores, que são crianças, pessoas mais idosas, adultos, que estão em meio àquele lixo, sem uma separação, que vão simplesmente nadando no meio daquele lixo e tentando tirar o seu sustento. Muitas vezes sem equipamento de segurança, às vezes um corte, enfim, essa é problemática que quem trabalha com essa área, quem lida com o lixo, sabe muito bem as dificuldades. E nisso, também vai ressaltar, considerados os relatórios técnicos, que apontam que os resíduos sólidos estão contaminando o solo e os lençóis freáticos e o descarte de material aqui em Zandiquitária, que está em desacordo com a Constituição Federal e a Política Nacional do Meio Ambiente, Resíduos Solos e Resíduos Hídricos. Essa é a determinação do lixão aqui de Santa Equitéria, lembrando que essa decisão foi proferida no último dia 26, no caso, segunda-feira, pelo juiz da comarca de Santa Equitéria. E com certeza a Prefeitura há de tomar as providências sobre isso, a parte responsável que é a parte do meio ambiente, há de lidar e já encaminhar para dentro do prazo de um ano, dar seguimento a essa questão do aterro sanitário do nosso município. Vamos para a parte dos nossos comentários, o pessoal que estão junto conosco, a Valmizio Oliveira, a Zéfinha Pereira, que deseja um bom trabalho, um excelente final de semana, Lidiane Veras, Jô Silva, Maria do Socorro Misquita, vamos conferir mais aqui quem está participando, o Cláudio Martins Itatira, a Pipia e o Galileu aqui na Menezes Pimentel, o Jardel Alberto na Ipoeiras, o Zéudica Heróis em Calcaia, Edilene Farias, Ana Paiva de Mendonça, o pessoal que todo, toda sexta-feira sempre estão aqui conosco participando, a Cíntia Freire, que está aqui na Rocinha, né? Está aqui na, está na Rocinha acompanhando. É, hã? É, eu estou falando aqui na cara. Vamos falar de coisa boa? Já, já falando de pizzas em house, mas antes, trazer aqui, ó, porque a gente já garantiu as cartelas dessa semana do Doação da Sorte, aí você que está em casa perguntando, Tiago, por que que está com tanta cartela? Porque nessa semana, na próxima semana, na verdade, é edição especial para você que está em casa. Está pegando bem aí, produtor? As imagens mostrando aí, ó, a cartela da próxima semana do Doação da Sorte, o pessoal ficou doido por lá, botou logo a edição no valor de R$2,00, R$2,00, lembrando que tem a de R$5,00, tem a de R$5,00, tem a de R$2,00, e essa de R$2,00, é que a edição especial da Independência está fantástica. Traz no primeiro prêmio, uma Honda Pop, zero quilômetro, uma edição especial da Independência, no segundo prêmio, um Renault Kwid, zero quilômetro, e ainda, para fechar o caixa, mais 20 giros da sorte no valor de R$200,00. E o valor é melhor ainda, eu já adquiri essas daqui, o valor custa apenas, apenas R$2,00. Lembrando que você já pode adquirir, e a gente reforça para toda a população de São Dictéria, que são cartelas limitadas. Ou seja, se chegar no dia 7, você não adquirir, né, o pessoal já todo adquiriu, então aproveita, passa na Praça do Bradesco, que amanhã já tem a sua cartela. Próxima semana com os nossos vendedores, aproveite, porque é edição limitada. Tem vendedor aí que já esgotou, que já acabou as cartelas, e quem sabe a gente está trazendo essa premiação do Doação da Sorte, ou essa moto, ou esse carrão, para a nossa cidade de Santa Quitéria. Cadê a Pizza Pizza in House? Para a gente já falar também da pizzaria Pizza Pizza in House, você que quer provar aquela deliciosa pizza, você que está em casa, com os amigos, dá valor à massazinha. Então, minha gente, a recomendação é a Pizza in House. A Pizza in House, que você faz o seu pedido, tem pizzas tradicionais, pizzas diferenciadas, pizza doce, salgada, calzone, sanduíche, pastel. E a pizza de hoje está fantástica, viu? A pizza de hoje que veio para cá. Lembrando que você que está em casa pode fazer o seu pedido pelo aplicativo Fome do Q, disponível para Android e OS, você baixa lá e faz o pedido lá da pizzaria Pizza in House. Dona Rita Chaves, o Beto, o Renato, todos estão lá no ponto para lhe atender. Se você preferir, na Rua Coronel Antônio Ernesto, aqui no centro da cidade de Santa Quitéria. Vamos meter bronca na notícia? Sem muito lero, sem muita conversinha, trazendo aqui os destaques. Põe aqui a capa, porque a gente abriu o programa de hoje, não pode, Adel? Sem falar o que está em destaque aqui no Voz de Santa Quitéria, mas a gente tem que falar. Bote aqui, meu filho, bote em tela cheia, se você puder, para a gente mostrar para que está aqui aparecendo a tela do site. Nesse momento publicado, a SEMASI, que suspendeu as autorizações para uso de fogo no campo, para evitar casos de incêndios florestais no interior do estado, nessa questão das queimadas, que já já a gente vai falar aqui no programa. Mais uma vez, já está se tornando até uma ladainha, já de toda sexta-feira, falar sobre queimadas, porque toda semana surge um fato diferente. E aí a gente vai falar sobre o número de focos de incêndio aqui em Santa Quitéria e essa decisão da SEMASI. A gente também traz uma operação da polícia, para a gente ver como, hoje em dia, a gente não conhece mais ninguém, né? Todo mundo acoloiado, quadrilha só. Para você que está em casa, tem a noção do seguinte, deixa essas cartelas do aço. Seguinte, para você que está em casa, tem a noção. Policiais apadrinhavam, presta atenção nessa envergonhaça, nada é tão ruim que não possa piorar. Policiais apadrinhavam traficantes e distribuíam drogas e armas apreendidas para criminosos rivais na região metropolitana de Fortaleza. Nessa semana, 19, salvo engano, 19 policiais, foi 19, foi Jesus, na matéria da CGD? 19 policiais civis que foram expulsos da corporação, expulsos da CGD, envolvido com corrupção, com extorsão, com... Agora, para você que está em casa, como é que a pessoa se queima por tão pouca coisa, hein? Por 300, 500, por coisa, acaba com uma história, uma carreira, acaba por tão besteira. Inclusive, um desses que foi expulso, vale ressaltar, ele é ex-delegado aqui do município de Santa Equitéria, que é o delegado Brauna, que foi... vou até pedir que a gente procura aí no site, que a gente trazia o caso aí do... 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 do Brauna. Muita gente conhece o delegado Brauna, até um delegado conhecido na área policial do Estado, e foi delegado aqui no município de Santa Equitéria. E aí, tem esse destaque dessa operação. A gente fala também sobre a Semana do Brasil, a nova Black Friday que o Brasil está querendo lançar, né? Com vários comércios, lojas que estão oferecendo desconto aí, pra quem vai aproveitar. Tem lojas aqui no Estado que estão aderindo essa Semana do Brasil, no próximo mês de setembro. Agora, o caso cômico que é destaque no Voz de Santa Equitéria é o seguinte. Se a gente pensa que a situação tá ruim aqui no Ceará, na nossa cidade, em cidades menores que Santa Equitéria, vamos pra cidade de Bento Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Imagine o seguinte. Lá em Bento Rodrigues, os recursos estão bloqueados, o prefeito de mãos atadas, prefeito de mãos atadas lá, não vai pagar o funcionalismo público e decretou falência da prefeitura. Simplesmente. O município não tem recurso, não pode pagar, tá bloqueado, decretou falência, vai pagar de uma parte, o que já vem, vai ser pago menos da metade porque já vem do Fundeb. Já vem do Fundeb e não vai pagar o restante dos servidores em agosto. A prefeitura, literalmente, meus amigos, a prefeitura literalmente está fechada. Como é que uma cidade dessa consegue sobreviver? É muita má gestão. Isso aí, a palavra é essa mesmo. É má gestão. O pessoal de hoje em dia, político hoje, pensa que é bom se logo completar com o dinheiro dos outros. Felicidade com o dinheiro dos outros é bom demais, não sendo com o dele. E lá em Bento Rodrigues, pela matéria que tá no Voz de Santa Equitéria, que a gente pode conferir, a situação lá tá tensa, tá? Nem a própria população sabe como é que vai lidar com tudo isso. Vamos seguindo, vamos saindo dos destaques do Voz de Santa Equitéria pra gente já trazer a informação sobre o número de incêndios, né, que a gente já falou sobre o semácio, então vamos falar sobre o número de incêndios dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revela que Santa Equitéria é o oitavo município do Ceará com a maior quantidade de registros de foco de incêndio em 2019, com 80 ocorrências. Dados do dia 1º de janeiro até o último dia 25 de agosto. No estado, mês de janeiro foi o que mais teve focos e os municípios que mais têm registros são Acopiara com 96, Granja com 113 e Crateus com 139. E os outros focos, Mulungu, Redenção e Uruburetama, que lá só teve um único foco registrado. Lá o pessoal de um bom senso fantástico, né, parabéns a cidade, Mulungu, Redenção e Uruburetama. O pessoal não toca fogo pensando que é dono das coisas, né, porque aqui na Santa Equitéria é a baixa de incêndio todo santo dia, um terreno baldio pegando fogo e a incompetência comendo solta. Vamos virando, vamos passando aqui pro nosso programa, vamos falar sobre política, vamos falar sobre política, põe aqui o Heitor Freire na tela, vamos falar aqui sobre política, eleições 2020. O avó de Santa Equitéria já está cobrindo, você que acompanha o nosso... Oi? Isso, e quem quiser, já se lembra aqui, quem quiser deixar nos comentários, né, sobre as matérias, tiver a sua opinião, pode falar, pode falar à vontade, porque aqui é o avó de Santa Equitéria, a gente tá pra ouvir... Hã? Os comentários vão aparecer aqui na tela? Ok, ótimo. Seguinte, você que tá em casa já acompanha a cobertura política do Voz de Santa Equitéria há algum tempo e no final de semana esteve aqui em Santa Equitéria, no último domingo, o deputado federal Heitor Freire. A gente já tem acompanhado que vários partidos estão lançando pré-candidato, tem muito mais pré-candidato a prefeito em Santa Equitéria do que a vereador, porque a viúva é boa, né, a viúva é gorda, aí todo mundo disputa ela, né, lógico que quem não quer uma viúva boa e gorda como a prefeitura da Santa Equitéria? E aí, disputando isso, todo mundo diz que é candidato agora, é igual fogo de palha, fogo monturo, né, da primeira chuva se apaga e nisso mais um partido se mostrou interessado em participar da disputa à prefeitura de Santa Equitéria. E é o PSL, partido do presidente Bolsonaro, do deputado federal Heitor Freire, que veio aqui em Santa Equitéria e disse que o partido cogita de fato lançar uma candidatura, inclusive pode até repetir um cenário, né, PT-PSL, PT-PSL, aquela disputa bonita, né, que nós tivemos em 2018, pode ser repetida aqui em Santa Equitéria, já que o PT quer ter candidato também, disse que tem candidato a prefeito de Santa Equitéria, e o nome que é cogitado do partido é o do ex-vice-prefeito, prefeito interino, Dudu Monte, o Eduardo Monte, que é advogado, foi vice-prefeito na época do Chagas Mesquita, assumiu por 11 dias a prefeitura, esteve junto na agenda política, Dudu que ressurgiu do ostracismo, estava sumido, depois que disse que se desfiliou de partido, não se envolveu mais diretamente com a política quiteriense, né, até porque a própria família Monte não é de uma tradição política em Santa Equitéria, né. Dudu ainda tentou ensaiar uma participação no 2015, e 16, mas sem êxito, mas que confirmou que tem interesse sim, e se o partido der chance, der a legenda, ele se candidata pelo PSL, mas que também está aberto a outros nomes que porventura tem o interesse de apoiar, seja um consenso, né, para que seja apontado o nome do partido. Mas o Heitor Freire confirmou que está sendo sondado, o nome para ser apoiado aqui em Santa Equitéria, e também, de fato, confirmou que vai ter sim candidatos do PSL para a Câmara Municipal. Outras pautas foram apresentadas na reunião política, falaram sobre açudes do nosso município, pequenos açudes no interior, que ele prometeu de ver junto ao Denox a possibilidade de restauração, de alocar recursos, seja com o dinheiro do Denox, ou seja, com dinheiro de emenda parlamentar, para restaurar esses pequenos reservatórios, e também de dar um suporte na área policial aqui no município de Santa Equitéria. Falando ainda na área política, a gente destacou sobre a PEC que está tramitando, né, a PEC do pré-sal, e que nisso, né, o relator inclusive é o Cid Gomes, que Santa Equitéria pode ser beneficiada com um valor de 2,9 milhões de reais. O projeto está tramitando, vai ficar para ser votado já no começo de setembro, para que seja repartido o dinheiro entre a União, Estados e Municípios. São sete horas mais trinta, sete e quarenta, é sete e quarenta já? Minha nossa senhora, passa muito rápido, pelo amor de Deus, sete e cinquenta e um. Olha, tem mais comentários aqui, meu amigo Tivinho, lá do bairro da Coab, está assistindo, assistindo nosso programa. Marzeny Chimenez, Jesus Magalhães, lá no Trapéá, o Genésio Mesquita, manda um abraço para todos de Santa Equitéria. Vamos ver mais pessoas que estão aqui participando, a gente traz aqui mais comentários, a Elisângela Nascimento, que também está interagindo, assistindo nesse momento o nosso programa. A Dona Luana, que está direto de Portugal, a Dona Luana passeando, aproveitando, está há um bom tempo, né, está visitando a filha lá. Um grande abraço, Dona Luana, obrigado pelo carinho, a senhora sempre interagindo, sempre aqui ligada no Voz de Santa Equitéria. A Sandra Magalhães, do Macaraú, Maria Marta e também o Ailton Cambeiro, na cidade de Hidrolântia. Começa agora em setembro, vai ter festa por lá. E já aproveitando que nós estamos em setembro, a gente já vai começar, nem a equipe está sabendo, eles estão sabendo agora, a gente já está até fazendo a careta do que é que eu vou dizer no ar. Seguinte, a partir das próximas semanas, nós estaremos lançando a promoção já para sortear os ingressos para o Chico Napuri, já anunciando aí que a gente já vai estar na folia, esse ano a gente começou a folia do Chico Napuri, é cedo, tem mastruz com leite, limão com mel, cavalo de pau e o Avó de Santa Equitéria vai levar duas pessoas para a festa. Estou logo antecipando, a gente vai, ainda se é Facebook, Instagram, a gente vai alinhar direitinho, mas já adiantando para o público que está em casa acompanhando que a gente vai fazer esse sorteio, né, e o sorteio vai ser inclusive ao vivo aqui, a gente vai mostrar aqui no Jornal da Voz, a gente vai ter duas semanas aí para aproveitar e fazer essa promoção especial do Chico Napuri, a maior festa aqui da cidade de Santa Equitéria. Registrar também hoje, faz aniversário à escola Deputado Chico Figueiredo, no bairro dos Pereiros, maior bairro de Santa Equitéria, né, tem centenas de alunos lá, a gente parabeniza a escola na pessoa da nossa amiga diretora Adília Muniz. E falando em escola, escolar, também em registro, a escola Júlia Catunda, está aqui na tela esse projeto aqui, Adelso? Mostra aqui, é o projeto Criativos da Escola, Santa Equitéria recebeu uma menção honrosa, honrosa, no projeto Humanas Sem Missangas, Globalização e as Consequências Humanas, apresentada pelos alunos da Escola Júlia Catunda, aqui a Logo Magno Prova, a gente parabeniza a Escola Júlia Catunda que está, né, sempre envolvida com esses projetos, projetos sociais, tem elevado o nome de Santa Equitéria para, venha pra cá, mascote, venha, é levado para o nome da nossa cidade para vários estados, né, participou até de almoço internacional há algum tempo e a gente fica muito feliz por ver que estudantes estão cada vez mais elevando o nome do nosso município. Por hoje é isso, né, a gente já fechando aqui a edição, derrubando tudo, fechando aqui a edição de hoje, né, vamos fechar por aqui já às 7h55, já emendando para quase 8h, agradecendo você amigo, você amiga, pelo seu carinho, pela sua honrosa audiência, para quem aproveitou esse feriadão nessa semana, muita gente chegou até quarta-feira, né, emendou logo sábado, domingo, até quarta-feira, e desejando a todos um maravilhoso final de semana, final de semana bem abençoado, próxima semana, às 7h15 da noite, nós estaremos de volta para mais um encontro da informação aqui no seu Jornal da Voz, depois você pode assistir aqui no Facebook, também no YouTube e no nosso aplicativo, nosso jornal está lá à sua disposição. Grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser, né, na próxima, primeira edição do mês de setembro aqui do nosso Jornal da Voz. Tchau, tchau pessoal, bom final de semana. Tchau, tchau.